Olá pessoal, tudo bem? Estou passando hoje na empresa e tive o prazer de conhecer a Daicelis. Conversamos um pouco, a Daicelis veio há quatro anos na Venezuela, ela está aqui no Brasil, e ela contava a respeito da receptividade que o povo brasileiro teve com ela, comigo, né? E eu achei interessante, é bom que nós brasileiros ouçamos as pessoas para a gente entender que realmente é algo que nós fizemos muito bem, que é receber as pessoas. Então, Daicelis, eu vou passar um pouquinho para vocês, quer trazer um pouquinho sobre a sua experiência no Brasil. Sim. Bom dia, meu nome é Daicelis, eu vengo de Venezuela. Minha experiência aqui, já tenho, vou cumprir dois meses aqui no Grupo Baiki, e o acolhimento é muito bom. Oi, não. Bom, o que posso dizer? Me han tratado muito bom, as pessoas são muito carinhosas. Estou muito agradecendo também, primeiramente, com Deus, que, bom, ele é o único que me deu todo esse encaminhamento, que eu não fui aqui no meu trabalho. Se não fosse por Deus, eu não estivesse aqui, pois, de verdade, que sou muito agradecida com o Senhor aqui. Muito agradecida com a empresa. Saudades da Venezuela? Muito, muito saudades. Pretende voltar um dia? Bom, primeiramente, Deus, se Deus me o permite, sim, porque é o meu país, é muito saudade. Fiquei muito pessoal lá, também, que precisam de mim ainda. O que a senhora sentiu de diferente aqui no Brasil com a Venezuela? Bom, muitas coisas, muitas coisas boas, muitas coisas boas para poder ser. Foi bem recebida quando chegou? Bem recebida, não posso dizer ninguém, uma pessoa aqui, todas as pessoas são muito comuns. Então, manda um recado para os nossos clientes, então, nossos amigos, todas as pessoas. Bom, o que eu posso dizer? Que, bom, os clientes, bom, que é bom, pois, que podem seguir comprando aqui no Grupo Barking, é muito receptivo aqui, e, bom, se lhe vai dar um bom trato, porque, como me lhe dão, me lhe dão a mim, se lhe vão dar a todos os seus clientes, eu acho que sim. Muito bem, então, muito obrigado por trabalhar conosco. Obrigado. 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 Obrigado.